Quero ver vocês agora hein! Tchururururururu epa, eu te peguei no flagrar Tchururururururu, eu te peguei me olhando Tchururururururu epa, eu te peguei no flagrar Tchururururururu, eu te peguei me olhando Vamos lá galera! Chegou a hora hein! Todo mundo, vai! Te amo Vem, meu amor, eu me sinto tão carente Vem, por favor, não faz assim Vem, meu amor, eu me sinto tão carente Vem, por favor, não faz assim Eu te peguei no flagra Eu te peguei me olhando Todo mundo, vai! Estava pensando em você No brilho do teu olhar Não sei o que eu vou fazer Preciso te encontrar Não aguento ficar mais sozinho Menina, vou te buscar Olha que eu vou mesmo, hein? Falar tudo aquilo que sinto Num simples jogo de olhar Só vocês, vai lá Bonito O que é que tem? Bem alto agora Todo mundo vai E aí? Te amo Vai! Vem, meu amor, eu me sinto tão carente Vem, por favor, não faz assim Vem, meu amor, eu me sinto tão carente Vem, por favor, não faz assim Vem, com coração Olha aí, olá, todo mundo Cheurururururu, epa Eu te peguei no flagra Cheururururu, epa Eu te peguei no flagra Cheururururu, epa No flagra Eu te peguei olhando Eu te peguei com a água Eu te peguei com a água Valeu!